Olá meus amigos, muito bom dia, um feliz sábado, que seja um dia de renovar a fé, a certeza desse maravilhoso Deus que sempre deseja o melhor para nós. Falando em fé, será que você teria uma fé que aceita migalhas? Bom, essa frase já faz a gente lembrar da história da mulher de Cananeia, né? Aquela mulher que uma vez implorou para Jesus para que curasse a sua filha. Nossa, aquela coitada daquela mãe, gente. Ela estava numa aflição tremenda porque a sua filha estava reconhecível, suas feições estavam distorcidas, a voz daquela menina era aterrorizante e aquela mãe perguntava, possivelmente, né? Onde é que eu errei? Aliás, é uma coisa que a gente, quando vê um filho, né? Um parente, um amigo, especialmente filhos, indo para um caminho que não é o melhor, fazendo escolhas distorcidas, equivocadas, a gente fica pensando, meu Deus, onde é que foi que a gente errou? E esse provavelmente era o pensamento daquela mulher, onde é que eu falhei? Bom, foi então que ela escutou a respeito de um profeta que fazia curas e a esperança dela renasceu. Ela correu à procura desse mestre, mas Jesus parecia ignorar ela. Ele agia como um judeu comum, tratando ela com desprezo, mas não que Jesus a via com desprezo. Ele estava agindo dessa maneira, de uma forma muito intencional, porque ele queria mostrar para os discípulos a maneira como os fariseus friamente tratavam aquelas outras pessoas que não eram da mesma religião que eles. Aquela mulher pagã não desistiu, ela insistiu com Jesus. E o mestre respondeu o seguinte, olha, minha filha, não é certo tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Mas aquela mulher, sabe, fervorosa na sua súplica, ela não desanimou, não. E ela respondeu, senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E como se diz assim, não importa que eu seja um cachorrinho comendo as migalhas, as migalhas que caírem para mim já serão suficientes para que eu receba a graça que eu necessito. E aqui está uma grande lição para todos nós, sabe? A gente não pode desistir quando, de repente, uma coisa ruim acontece, quando a gente vê um filho se perdendo. A gente pode até se questionar que não é uma boa mãe, que não é um bom pai, mas a gente precisa se lembrar de quem é Deus e de que esse Deus tem poder e chegar a esse Deus clamar e não desistir, mesmo que a resposta não aconteça na hora, mesmo que o momento que a gente espera dessa conversão, dessa reconversão, dessa volta, sei lá o que, aconteça. Eu preciso insistir com o senhor, não é? E dizer, senhor, não importa qual seja a migalha que caia do céu, eu aceito, porque qualquer migalha que venha do senhor é poder que transforma. Sabe, Jesus havia acabado de ser rejeitado pelos seus, mas por aquela mulher de Calanéia, ele viu uma fé muito grande, porque ela reconheceu ele como senhor. E sabe o que ele disse? Mulher, tua fé é muito grande, que aconteça conforme você deseja. E naquele mesmo instante, aquela menina foi curada. Jesus ficou muito satisfeito e aquela mulher, a filha da mulher foi liberta e a mulher saiu regozejando. A missão de Jesus continua a mesma, é de socorrer os filhos que se sentem rejeitados, a todos os aflitos. Você está aflita? Está aflito? Tenha fé. Insista e faça com humildade, assim como essa mulher, que você vai receber essa cura, que você vai receber a graça de que tanto necessita, para conseguir viver aqui enquanto o senhor não vem, para receber a bênção que você necessita, o que você deseja ver acontecendo na vida de quem você ama. Ótimo dia. Vamos orar? Deus amado, aceitamos as tuas bênçãos e não desistiremos enquanto não as recebemos, pois o teu poder continua sendo o mesmo, hoje e sempre. Amém. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau.